Todo casal de pais de primeira viagem fica ansioso pelo primeiro exame de ultrassom. Será menina ou menina? Mas esse exame também pode revelar coisas bem estranhas. Essa mãe teve que olhar bem de perto o monitor de seu ultrassom porque o que ela viu era bem difícil de acreditar. Tony Holloway já era um engenheiro mecânico bem sucedido quando conheceu Kate Manson. O casal se casou após namorarem por dois anos. Os dois desejavam ser pais e Kate sempre dizia acreditar que seu marido seria um ótimo pai. Tony é muito bom com as crianças. É um pai nato. Sempre que os filhos da minha irmã estão por perto, eles se dão muito bem. Houve uma vez em que fomos ao shopping e alguém me disse Seu marido e seu filho são melhores amigos. Mas eles não eram nossos filhos. Eles eram os filhos da minha irmã que foram passar o fim de semana conosco. Ele era muito bom com eles, o que me fez querer ter filhos ainda mais. E ela não teve que esperar muito. Não muito tempo depois, Kate descobriu que estava grávida. Ela e seu marido ficaram muito felizes. Mas sua gravidez foi um pouco conturbada. O casal, que vive na pequena cidade de Cronley, na Inglaterra, tinha que visitar o hospital múltiplas vezes durante a gestação. Isso porque os médicos estavam preocupados. Que o bebê estava crescendo muito devagar e estava muito pequeno. A mulher de 32 anos e seu marido ficaram muito preocupados com seu desenvolvimento. Ela disse Eu tinha que vir ao hospital mais vezes do que o normal. Isso era assustador. O clínico geral disse que nosso bebê estava muito pequeno. Eu estava confusa. E toda vez que era chamada para um ultrassom era difícil, pois eu não sabia o que esperar. Era muito difícil, pois eu não queria nem imaginar qualquer coisa acontecendo com meu bebê. Ela foi para outro exame após 20 semanas de gestação. E o que ela viu no monitor do ultrassom surpreendeu não só a ela, mas também ao médico. Após ela receber a ultrassonografia do bebê, Kate teve que olhar mais de perto, pois ela não acreditava no que estava vendo. Bem em cima da cabeça do bebê, havia uma luz branca, que era muito parecida com uma auréola. A mulher britânica ficou preocupada. O que aquilo significava? Será que havia algo errado com a cabeça do bebê? Ou será que ele tem algum problema crônico de saúde? Essas eram as perguntas que passavam pela cabeça dela, enquanto ela esperava no consultório médico procurando respostas. No entanto, a equipe médica rapidamente a assegurou que o bebê parecia saudável. Eles disseram que embora eles não tinham certeza o que era aquilo, ela não precisava se preocupar, e o bebê estava bem. Disseram que os próximos ultrassons mostrariam melhor o que poderia ser aquilo. Kate agora contava os dias para o nascimento. Ela contou ao seu marido sobre o que ela viu na tela do ultrassom. E ele também ficou preocupado. Mas os dois decidiram ser otimistas nessa situação, porque o médico disse que não havia por que se preocupar. No entanto, a cada exame que a futura mãe ia, ela ficava mais ansiosa sobre a situação. Pois ela tinha que ver a luz na cabeça do bebê toda vez que ia ao hospital. O que deixou a situação ainda mais assustadora para o casal é que o bebê não chegou na data prevista. Todos esperavam que o bebê nascesse em 10 de setembro. Mas Kate não entrou em trabalho de parto naquele dia, nem nos próximos 7 dias. O filho do casal só nasceu 16 dias depois da data esperada. Às 2h37 da manhã, Kate deu à luz a sua bebezinha, a quem chamaram de Pring Rose. Apesar do medo inicial dos médicos de que ela seria muito pequena, a bebê pesava 3.7 quilos. Pring Rose era muito saudável e se tornou uma celebridade no hospital, no momento em que nasceu. Eles perceberam que a luz que apareceu na cabeça dela era somente seu cabelo. Diferente da maioria dos recém-nascidos, esse bebê tinha tanto cabelo que parecia que era uma peruca. Todos na maternidade ficaram surpresos pela quantidade de cabelo que ela tinha. E toda a equipe médica disse que nunca vi um bebê nascer com tanto cabelo. Pring Rose não tinha apenas uns fiozinhos de cabelo na cabeça. Ela tinha a cabeça toda cheia de cabelo. E com uma elegância e espessura que é rara para bebês. As parteiras também ficaram chocadas. Quando ela nasceu, não podiam acreditar. Uma delas disse, Uau, nunca vi tanto cabelo. E quando eu fui para a enfermaria, as outras parteiras vieram dizendo, Viemos ver o bebê cabeludo, Kate disse. Muitos acreditam que bebês com muito cabelo pode fazer a mãe sofrer azia. Mas para Kate, foi o oposto. Ela disse, Na verdade, foi o contrário. Eu sou propenso a ter azia, mas não tive nenhuma quando estava grávida de Pring Rose. Alguém do hospital disse que acredita que o cabelo da garotinha iria diminuir quando ela crescer. Bebês tendem a perder cabelo após o nascimento, por causa da diminuição de hormônios. Mas essa bebê é a exceção dessa regra. Ao invés de perder cabelo, as madeixas dela continuaram a crescer, e a mãe dela disse que parece que não vão parar tão cedo. Não é incrível? Os pais dela não pretendem cortar o cabelo dela. Na verdade, eles querem ver como ele vai crescer, e deixar para Pring Rose escolher como deixar o cabelo dela quando ela for mais velha. Mesmo assim, os pais delas admitem que, por enquanto, o cabelo dela é muito difícil de secar. Nós não queremos secar os cabelos de Pring Rose com um secador, pois imagino que seja muito forte para ela. Não me parece seguro secar um bebê com um secador. Ao invés disso, nós apenas colocamos um chapeuzinho nela até secar. E o engraçado é que nunca sabemos como ele vai secar. Alguns dias, o cabelo está bagunçado, e às vezes mais arrumado, Kate disse. Além disso, o cabelo de Pring Rose era tão cheio e bonito, que atraía a atenção de todos, que causava atrasos à sua mãe, sempre que elas saiam juntas. A mãe dela explicou, se eu estou com pressa, saindo para as compras, tenho que colocar um chapéu nela, geralmente um gorro pequeno, pois senão, eu não consigo fazer nada. Mas ela nos faz dar muita risada, porque ela ama a atenção. Aonde quer que nós vamos, as pessoas vêm até nós, impressionados com o cabelo dela. Sempre perguntam se ela está de peruca. Além disso, nós ainda não começamos a estilizar o cabelo dela. Ela ainda é jovem para isso. Com alguns bebês, você pode ver que eles colocam um lacinho no cabelo para saberem que é uma menina. Mas a pequena Pring Rose não tem esse problema. Se você está se perguntando como essa garotinha tem tanto cabelo, a mãe dela acredita que ela herdou dela. Kate diz que o pai dela fica com ciúmes, por causa de quanto cabelo ela tem. Isso porque Tony vem perdendo o cabelo com o tempo. E o de sua filha não para de crescer. Acima de tudo, Kate diz que o fato da história de sua filha ter viralizado não importa para ela. Ao invés disso, ela só está feliz que sua filha está com muita saúde. Eu sei que a história da minha filha ficou muito popular na internet, mas eu não me preocupo com isso. Na verdade, nem penso nisso. O que importa para mim é saber que meu bebê está bem saudável, pois eu estava muito preocupada. Mas ela é uma criança muito feliz. Eu pensei que ela poderia ter uma grave doença quando ouvi aquela luz na cabeça dela. Então é um alívio saber que não há nada de errado com ela, Kate disse. A nova mãe disse que o cabelo da filha também atrai o interesse de algumas marcas de produtos para bebê. Também já ofereceram para ela ser uma modelo de cabelo, mas Kate explicou que ela e seu marido não querem apressar nenhuma decisão para sua filha. Ela é só uma garotinha. Ela nem teve sua primeira festa de aniversário ainda. Minha filha é só uma criança e nós queremos que ela aproveite sua infância. Mas não estamos descartando nada. E você, tem alguma história cabeluda de bebê? Me diga nos comentários. Até a próxima!